a coleção de saia social em tecido plano e beigaline você confere agora observe alguns modelos que você poderá estar adquirindo a partir de dez peças compre dez modelos diferentes de saia social nos tamanhos bmg o tecido bergaline com renda guipi observe e em tecido plano o seu pedido tem que ser a partir de dez peças compre dez modelos diferentes eu te envio pelos correios pela latam cargo ou gol log pelos correios pelo pac a mercadoria chega entre 10 a 12 dias na sua casa e pelo sedex em cinco dias a mercadoria está aí na sua casa para saber o valor dos correios é necessário que você me diga o seu sempre para mim calcular ea quantidade de peças compre também a coleção de blusas especiais com renda gripe são diversos modelos nesse kit vão todos os modelos diferentes e também as blusas em tecido plano com detalhes de bordados observe manga longa meia manga também nessa coleção você adquire a partir de dez peças dez modelos pmg de blusa social em tecido plano e viscolaicra correnta com pedra com blusas muito top eu tô te mostrando mercadoria que vai vender o ano todo não existe época ruim um ano todo você vai vender dessas blusas e das saias muito show muito top você compra todos os modelos diferentes já dá para você iniciar seu negócio tá certo mandou a mensagem para mim pelo whatsapp me forma quantas peças você vai querer ea quantidade para mim calcular aqui viu fica aqui aguardando a definição seu pedido